Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando um novo trimestre, primeiro trimestre de 2022. Queremos aproveitar para te desejar um ano novo cheio de paz, de muita luz e de muita bênção do Senhor. Estudaremos neste trimestre sobre a Supremacia das Escrituras, uma série de três lições voltadas para o conteúdo bíblico e com a autenticidade da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 1 e essa lição tem como tema a autoridade da Bíblia. O textual está no livro de Salmos, Salmos 119, versículo 1. Está escrito assim, Bem-aventurados os que trilham o caminho retos e andam na lei do Senhor. Verdade e prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe está no Salmos 119, versículos 1º a 8º. E essa lição tem o objetivo de falar, de trabalhar a Palavra de Deus. Comigo está o professor Joás e hoje uma convidada muito especial, Denise Miranda. Denise é professora da classe juvenil e o professor Joás está sempre com a gente aqui. Professor Denise, muito bem-vindos. E nós estamos diante de uma lição maravilhosa, não é mesmo? De mais a conta. Começar o ano falando de Bíblia vai ser muito bom. Passar um trimestre inteiro aí, vendo sobre a autoridade desse livro, desses livros que nós temos, a inspiração divina e a inerrância da Escritura. Coisas que precisam ser reafirmadas, né? Verdades que precisam ser ditas hoje em dia, né? Tempos sombrios que até teólogos estão duvidando da inerrância da Escritura. Complicado, né? Denise, é uma matéria muito boa na nossa teologia ortodoxa. E nós vamos falar sobre a supremacia das Escrituras. Líção muito boa, né? Nossa, que revista urgente e essencial, né? Para a gente nesse tempo. Realmente vai ser maravilhoso reafirmar a Bíblia, né? Que é a própria palavra de Deus, tudo vem dela. É a autoridade mesmo, como a gente vai ver hoje, né? Já começa hoje mostrando a autoridade da Bíblia. Como ela é a autoridade final e a nossa regra de fé prática mesmo, como diz aqui. A verdade prática, por isso a importância de estudá-la. Muito bom. Professor, Denise, como a gente faz sempre na nossa primeira aula, que é uma aula introdutória, né? Do trimestre, eu vou dar uma lida nas três lições que nós estudaremos. A lição de hoje, a autoridade da Bíblia. A segunda lição, a inspiração divina da Bíblia. A lição de número três, a inerrância da Bíblia. Depois, a estrutura da Bíblia. A lição cinco, como ler as Escrituras. A lição seis, a Bíblia como um guia para a vida. Sete, a Bíblia transforma as pessoas. A lei e os Evangelhos revelam Jesus. As histórias e as poesias falam ao coração. As profecias despertam e trazem esperança. Lucas a Atos, o modelo pentecostal para hoje. As epístolas instruem e informam os cristãos. E a leitura da Bíblia e a educação cristã. Para ser sincero, professor e Denise, eu falei esses dias agora, quando eu peguei essa lição para a gente estudar. Tem muito tempo que eu não vejo uma lição com uma sequência tão, vamos falar assim, temática. E uma lição tão estruturada como essa. CPAD, vamos falar assim, que arrebentou no comentário dessa lição. Parabéns aí a CPAD. Deus abençoe o comentarista Douglas Batista, um bom comentarista. E nós vamos estudar essa lição maravilhosa. Gente, vamos lá então. A nossa lição, ela tem introdução e três tópicos e nós vamos começar falando disso aí. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nessa lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Eu já antecipo que a palavra-chave que nós vamos estudar nesse primeiro capítulo é autoridade. E a autoridade da Bíblia. Professor, acho que na introdução aqui nós já comentaríamos toda a lição, né? É a autoridade final, né? A autoridade final da Bíblia está no seu autor. A gente tem bons comentaristas da Escritura. E a gente podia citar inúmeros aqui, né? Desde, assim, da nossa teologia mesmo, extrapolando um pouco até ir para outras teologias. Tem gente boa em todos os lugares falando sobre a Escritura. Mas essas pessoas, por mais que tenham pessoas, assim, comentaristas da Bíblia, que passaram a vida inteira se dedicando a isso, a leitura, a compreensão da Escritura, e deixaram riquíssimos comentários para nós, né? A nossa autoridade final, né? Em qualquer questão que diz respeito à Escritura, está no autor da Escritura. Eu leio Champlin, eu leio Matthew Henry, eu leio Wayne Gruden. São boas leituras, mas entre esses comentaristas e o que o texto realmente quis dizer, né? O que o autor realmente quis dizer quando ele inspirou o escritor do texto, essa é a autoridade final. Não tem nenhum comentário que supera a autoridade da Palavra de Deus. Isso é muito bom a gente refrisar isso aí, né, Denise? A igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Importante a gente pensar, entender e lembrar isso, né? Às vezes aparecem aí outras igrejas, ah, eu, meu pastor escreveu aqui um paralelo, e às vezes se sobrepõe a Bíblia. Nada pode se sobrepor à Bíblia. Ela é a fonte última, infalível e máxima de autoridade da igreja, né? É por isso que a igreja está segura, porque pode tudo passar, mas a Palavra de Deus não passará. É a segurança que a igreja, a fonte, o destino, o norte. Muito bom. E a gente vai ver também, no primeiro ponto aqui, a origem da Bíblia e a revelação divina, né? Nós falamos muito da revelação geral e também da revelação especial, mas uma coisa que eu fico impressionado com a Bíblia é porque a Bíblia é viva, a Palavra de Deus é viva. E já falamos aqui algumas vezes por que a Bíblia é viva. A Bíblia é o único livro que nós lemos e o autor está perto de nós. Bom seria se o autor estivesse dentro, né? E há essa possibilidade e tem. É o ideal. A gente fala isso porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas ainda não crê no Senhor. Mas usa a Bíblia como uma ferramenta de estudo e por aí vai. Mas aqueles que leem a Bíblia, crendo na sua autoridade, e no poder que ela tem de transformar vidas, pronto, aí o negócio funciona. O homem, o Espírito do homem, discerne as coisas do homem, mas o Espírito de Deus discerne as coisas de Deus. Então só quem lê a Bíblia com o Espírito de Deus vai discernir as verdades espirituais contidas na Bíblia, né? Tem até um dos textos desse ponto aí, né? 1 Coríntios 2, verso 13, 14. O apóstolo vai dizer que a gente deve comparar as coisas espirituais com as espirituais, né? Então eu não posso chegar ao texto bíblico que é algo espiritual, né? Foi uma inspiração do Espírito Santo ao autor que escreveu. Então é algo espiritual. Eu não posso chegar diante disso que é espiritual, que é o texto que eu estou lidando, cheio de filosofia humana, cheio das minhas próprias... o meu próprio entendimento de algumas coisas e querer colocar isso no texto. Não, eu devo chegar sem esses pressupostos humanos, né? E ler o texto com a alma, com a mente aberta, né? Para o que o texto tem de espiritual, que é o que o texto é, né? O texto é algo espiritual, deve ser discernido espiritualmente. Muito bom, muito bom. Bom, no capítulo 1 nós vamos ver aí sobre a autoridade da Bíblia e a revelação divina. Ponto 1, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Pedro falou isso na sua segunda epístola, capítulo 20, versículos 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. Está em 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sobre inspiração e supervisão divina. E o professor Joás já citou esse texto. Portanto, as escrituras são a revelação de que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Há muitos anos atrás, professor Edenise, houve uma discussão no mundo teológico, e isso eu estou falando, vamos falar assim, na década de 90, finalzinho da década de 90 para o início aí da década, período aí de 2000 para frente. Mas no finalzinho da década de 90, levantou um teólogo, que eu não vou citar não por uma questão de ética, mas falou que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Isso foi muito debatido. E há muitas pessoas que creem nisso aí, que pregam, porque eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus e contém a palavra de homem, contém a palavra do próprio diabo, eles usam essa argumentação quando o próprio Deus questionou a Satanás de onde ele estava vindo, no livro de Jó, depois na tentação de Jesus e por aí vai. Foi uma doutrina muito combatida, mas difundida no Brasil. Só que nós afirmamos, reafirmamos, ratificamos e vamos usar toda a argumentação e nós não precisamos. O pastor João de Deus usa isso, que a Bíblia não precisa de ninguém defender, ela defende por si própria. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso precisa ficar muito claro. Esses textos que estão citados aqui, logo no primeiro ponto aí, alguns desses a gente até citou aqui, esse tipo de falácia com relação à escritura é por conta de pessoas não entenderem justamente isso que leram. É gente que talvez leu a Bíblia e não entendeu. O que Pedro diz aí em 2 Pedro 1, 20, 21, nenhuma profecia é de particular interpretação. Por que? Por que não é de particular interpretação? Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas pelo Deus que a inspirou. Então, acontecem essas falácias, esses enganos, esses engodos aí, porque a pessoa vai com pressupostos diante do texto e não encontra no texto guarida para os seus pressupostos, aí diz, não, então isso aqui não é de Deus. Então, o Deus dessa pessoa é ele mesmo. Porque se você não lê a Bíblia com sinceridade, com o olhar espiritual, com discernimento do espírito, você não vai admitir que ela é palavra de Deus. Mas é isso que ela é. Esses textos que nós estamos citando aqui desde o começo comprovam isso. É algo que até para os adultos precisa ser reforçado, por isso eles estão aqui, né? E a gente precisa realmente reafirmar isso para eles, porque tudo bem, eles entendem, eu creio em Deus, mas crer que realmente cada palavra que é a palavra de Deus é algo que precisa mesmo. E explicar isso, é inspirada por Deus, aqui Jesus diz, ah, mas aí foi o homem que escreveu, não foi? Explicar isso para eles, né? É realmente hoje, com o relativismo cultural, que sempre é apresentado para eles, tudo depende do ponto de vista, tudo é uma questão de interpretação, como o Joás mesmo falou. E eles já vêm carregados de informação do mundo, suas próprias convicções. A Bíblia, ela precisa superar, está acima de tudo, isso precisa ser, né? É a cosmovisão bíblica, que eu procuro sempre ensinar para eles, esse assunto da cosmovisão, para mim, ele é essencial para juvenis, para jovens, eu sempre explico o que é, né? Que é aplicar esse entendimento bíblico completo, porque uma coisa é você vir com um versículo só para um assunto, você precisa entender, existe um plano original, a cosmovisão são esses três pontos, né? Criação, queda, redenção. Para ele ter uma visão ampla, essa é a importância também de estudar a Bíblia, né? Porque você para de olhar ela como um aspecto isolado, um versículo aqui, um ali, ou, Jesus deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não é sobre isso, é um plano que começou muito antes, um plano que inclui a queda, né? A redenção. Então, qual o propósito de tudo isso aqui? Redimir todas as coisas. Então, essa visão sistemática, integrada da Bíblia, né? Que dá a eles essa visão maior, de que existe um plano muito antes, que é, eu acho, o mais importante, é a cosmovisão. Ver todas as coisas através das lentes bíblicas e não tentar colocar a Bíblia em todo, né? Com outras lentes e tentar encaixar a Bíblia aí em seus pressupostos. Muito bom. Eu não posso interpretar a Bíblia segundo a minha filosofia, minha formação acadêmica ou ao meu bel prazer. Não posso, né, professor? Essas falácias, né, que a gente está observando aqui, elas são, assim, amplamente divulgadas hoje, porque o sistema odeia a Bíblia. É o livro mais perseguido da história humana. E, apesar disso, é o livro mais vendido, é o livro mais produzido, é o livro mais copiado. Então, né, Deus vela pela sua palavra e Deus preservou o texto e tem preservado e tem sido espalhado por um mundo afora. E, assim, essas falácias caem quando a gente lê a Bíblia mesmo. Pedro vai dizer que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa. Paulo vai falar que toda a escritura, tudo, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura é inspirada divinamente. Então, é... E você lê inúmeras outras passagens, o próprio Senhor Jesus, que é o Verbo Encarnado, dá esse testemunho. Então, essas falácias caem quando a gente abre a Bíblia com sinceridade, com o coração aberto. Esse segundo Timóteo 3,16, essa passagem, esse versículo que essa introdução trouxe aqui, fala isso, toda a escritura divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, corrigir, instruir. Então, é a própria escritura que faz esse serviço mesmo, como o Joás falou. Ó, e a gente está, assim, caminhando aqui para falar de dois assuntos bons, que é a revelação geral específica. Mas deixa eu só falar aqui dentro dessa origem aqui, a Bíblia, como o professor Joás falou, é o livro mais impresso, mais vendido, mais lido, mais perseguido, né? E que tem o seu autor vivo. Isso é importante. A Bíblia tem 1.139 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, e foi escrito em um período de 1.500 anos, por 40 homens. Você pega um homem como Moisés, e depois vai falar de Daniel, o espaço de tempo de um para o outro aí, e como que os assuntos se entrelaçam, e como que o autor conduz o plano, Denis, a cosmovisão, desde Moisés, que foi o primeiro, até João na ilha de Pátio, mas não estou falando da cronologia bíblica aqui, que a gente tem de Gênesis e Apocalipse, tá? Como que Deus mantém o mesmo assunto, a mesma linha. Isso é espetacular. Isso é extraordinário. Muito bom. Bom, da revelação geral, e também da especial, e a gente encerra esse primeiro bloco, deixa eu só dar uma corrida aqui. Revelação geral, chamamos de revelação geral, aquela que Deus se faz conhecer, em toda a parte, por meio da história, do universo e da natureza. Então, a revelação geral, Deus se mostra, né? Ou Deus se revela na história, no universo, e também na natureza, ou no ser humano criado a sua imagem. Essa é a revelação geral. Mas tem também a revelação especial, que é o ponto 3 aí. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial, oferece redenção para os perdidos pecadores. ela é o complemento da revelação que Deus fez em si mesmo, na história, no universo e na humanidade. O comentarista foi muito feliz quando ele colocou dessa forma. A revelação geral. Hoje ninguém vai ter desculpa de falar, eu não conheço Deus. E ele citou um texto aqui de Romanos. Romanos 1, no verso 20, está escrito isso. Desse jeito. Somos todos inescusáveis, indesculpáveis. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, eu não conheço Deus. Tem. Deus revela na natureza, na história, no ser humano. Quem é biólogo aí vai entender. Vai ver sobre os tecidos, sobre tudo, no corpo humano, vai ver que isso é impossível, algo do acaso. Não pode. Então a gente vê que é Deus. E tem a revelação especial também, que aí entra o plano da redenção. Eu acho isso lindo, Denise. Jesus Cristo, a revelação exata do seu ser. Muito bom. A revelação geral, por exemplo, é histórica, né? Ela poderia não significar nada para muitas pessoas sem a revelação completa. O Jesus histórico, ele é um consenso entre os historiadores. E ainda assim, não é suficiente, né? Não, não é Deus. Então, realmente, é a revelação completa, né? Toda a palavra de Deus é que traz essa luz. Professor, dentro desse primeiro capítulo aqui, essa palavra autoridade. Podemos crer na Bíblia e devemos crer do jeito que a Bíblia é, né? Isso. Você olha para outros livros, você não encontra essa autoridade em nenhum outro livro. A autoridade final que a escritura tem, que é o seu autor. Um autor que em todo, em qualquer período da história, se você viajar muito longe no passado e muito longe no futuro, o autor está lá para explicar o que ele inspirou, né? Muito bom. Então, isso é muito especial, né? A autoridade da escritura é única e incomparável. Nós vamos precisar de um pequeno intervalo aqui, professor. Nós vamos precisar de fazer uma pequena pausa, vamos para um intervalo breve e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição, primeira lição do primeiro trimestre de 2022. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Estamos de volta com o seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Paramos aí no bloco anterior, professor e Denise, falamos da revelação especial, da revelação geral e é um baita de um comentário. Isso é muito bom. Como o nosso tempo não paga, a gente precisa seguir no comentário. Nós vamos falar agora no capítulo segundo sobre evidências da autenticidade da Bíblia. Antes da gente falar isso aqui, são dois tópicos, o primeiro é a evidência interna e a evidência externa. A Bíblia sempre foi perseguida exatamente por... De vez em quando aparecem alguns tolos aí tentando provar a existência de personagens, tentando falar que a Bíblia não é verdade, tentando mostrar que esse lugar não é igual a Bíblia está falando, está escrito. Então a gente vai ver um monte de coisa. Então esse tópico aqui vai tratar exatamente da autenticidade da Bíblia, que na Bíblia não há sombra de variação. Nós podemos crer na Bíblia do jeito que ela é. Eu acho que foi você mesmo, professor, que nós comentamos no trimestre passado sobre as viagens de Paulo, foi você mesmo que falou isso, que a Marinha usa o ato dos apóstolos para ver a questão de rotas marítimas, que é uma das rotas mais antigas e mais precisas. Eu conversei na época que eu servia ao serviço militar, faz um cadinho de tempo, Romário jogava ainda. É, é uma lada por idade. Eu conheci o Cabo Lopes da Marinha, não sei por onde ele anda hoje, mas na época era Cabo. E ele falou que ele não tinha religião nenhuma, mas também não se considerava ateu. Mas ele falou que lia muito atos dos apóstolos, porque alguém que estava no comando dele instruiu eles a fazê-lo, porque ali continha registros de viagens. Para quem lida com embarcações, com navegação, aquilo ali são relatos riquíssimos das viagens de Paulo. Então, olha só para você ver como que a Bíblia é extraordinária. Então, a Bíblia tem essas coisas. A Bíblia, a história está sempre comprovando a Bíblia. A pá dos arqueólogos está sempre dizendo que a Bíblia tinha razão. A Bíblia tinha razão. Então, é sensacional. Muito bom. Já que nós estamos falando disso aqui, talvez a gente não leia pelo fato das muitas experiências e tal. Em termos da evidência interna e externa, deixa eu ler esses dois tópicos e a gente entra com esses comentários que vai ser enriquecedor. Evidência interna. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicadas as escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. Dentre as evidências internas destacam-se unidade e consistência. Isso aqui é muito extraordinário. A ação do Espírito Santo, profecias de eventos futuros. Isso aqui é uma coisa mais importante do que essa, Denise. Quando a própria Bíblia autentica a si mesmo. Ou seja, Jeremias 1, 12, né? O próprio Deus fala eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Maravilhoso. E hoje ainda eu fico assim, meu Deus, que época maravilhosa a gente vive, né? Que os profetas, por tantos anos, anunciaram a vinda de Cristo. E hoje a gente tem essa autenticidade histórica de que Ele veio, de que Ele existiu. Esse relato bíblico, nem aqui o Novo Testamento, a gente tem tudo isso. Eu lembro daquela passagem mesmo de Mateus, né? Que Jesus falou, uma geração má e adulta era pé de um sinal. Mas vocês não precisam, nem terão nenhum outro, além de Jesus que veio, morreu, ficou três dias e ressuscitou. A gente precisa de algo mais. A maior profecia que passaram anos profetizando, esperando, anunciando na Bíblia que é o próprio Jesus Cristo se cumpriu. Isso é a maior evidência, né? E por isso nós podemos crer que Ele também voltará. A gente continua. Eu acho lindo isso na Bíblia. A gente lê um texto messiânico. Ele virá, um reino será instaurado, é a vingança, julgará com justiça. Isso se cumpriu. Então, acabou isso? Não. A gente continua lendo isso com a mesma esperança porque este reino também Ele virá e este reino se instaurará. Vê como que mesmo a própria profecia messiânica ainda está em vigência, a Bíblia nunca perde a sua atualidade. Isso é muito bom, né, professor? Essa unidade e consistência durante um período tão grande de tempo, tão distante, né? Um autor está tão distante do outro e todos estão falando a mesma coisa. Isso é lindo. Isso é evidência maior de que um só inspirou todos esses autores. Ao longo de quase dois mil anos, um texto tão coeso, falando em uníssono, aí você vê o salmista cantando o caminho de Deus é perfeito, e a sua palavra é reta. Ele diz também, isso é o Salmo 18, o Salmo 33, verso 4, que está citado aqui, a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. O salmista canta lá no Salmo 119 também que toda a tua palavra é a verdade. A palavra toda é a verdade. Então, essa autoridade que a Escritura tem é comprovada nessa consistência. Você pega o texto todo e ele todo está falando uma coisa só, está apontando para um evento só. Olha que legal, professor Edeníus, quando a gente fala dessas evidências internas, o que dizer do Salmo 22 que foi escrito aproximadamente mil anos antes de Cristo? Salmo 22 com esse Deus, meu Deus meu, por que me desamparaste? Mil anos antes. O que dizer de Isaías 53? Cerca de 756 anos antes. Quem deu crédito a nossa pregação falando do sofrimento do Messias? E tantos outros textos e tudo se cumprindo na íntegra. Não tem como isso ser coincidência. Isso é impossível. Vamos falar assim de um exponencial muito grande essas coisas fecharem como a Bíblia fecha. Alguém pode julgar por aí afora. Isso nós estamos falando da autoridade da Bíblia, da autenticidade. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos crer dessa forma, sem sombra de dúvida. Muito bom. Bom, Deniso, agora eu vou mexer em três áreas diferentes aqui. Essas evidências externas, né? Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Você já começou a falar sobre isso aí. Qual a fonte histórica que nós temos? Quando a gente lê, por exemplo, os livros históricos do Império Romano, eu li um muito bom, inclusive quem me deu esse livro foi o Elton, bem enxergado, Sano e Deniso, gente da família, declina e queda do Império Romano, de Edvar Guibon. Isso é muito difícil guardar, autor, mas esse eu guardei. Quando a gente pega esses livros históricos, narrando história bíblica, nós já estudamos, o ensino médio, vamos falar assim, a gente pega aquelas histórias que são aplicadas à Bíblia, a gente vai ver a veracidade, olha a própria história dando testemunho da Bíblia. Olha o preferido aí dos pregadores, né, Joséfo? Não é? Joséfo? É verdade. como a própria Bíblia é o documento histórico dos mais antigos que temos, né? Muito bom. Ela mesma é um documento valiosíssimo, amplamente analisado por toda a academia até hoje. Essa falácia, né, de que a Bíblia é algo contra ou oposta à ciência, é algo que a gente precisa relembrar que isso é mentira, né? Ela é um documento histórico, né? A gente, por tempo, criou-se uma ciência com o propósito de ser contrária à Bíblia e de se dizer contrária. Mas não é essa a verdade, né? A Bíblia é histórica, científica, né? Basta você analisar a história, a ciência, a arqueologia com a lente certa, né? Ô, professor, eu sei que você está querendo falar isso, tá? A sua cara te mostra. Quando a gente fala, por exemplo, nós estamos falando de três formações diferentes aqui. Eu venho das formações das humanas, na graduação das humanas, Denise, da jurídica, e você de uma parte, assim, bem, bem da, vamos falar assim, uma parte bem voltada à filosofia, à letras e por aí vai. Então, nós estamos falando de três graduações diferentes. A minha graduação, por exemplo, primeiro dia na faculdade, quando eu fui estudar sobre a teoria geral das humanas ou da administração e por aí, o primeiro conselho que um professor deu foi sobre o conselho de geto, a descentralização. Quando a gente vai para o jurídico, as melhores leis estão aonde? Palavra? Não, eu fui estudar direitos humanos e eu sempre gostei muito, né, na minha faculdade. Depois que eu saí da faculdade, que eu converti, que eu fui estudar a Bíblia mesmo. E eles sempre me falaram, né, não, o cristão, a Bíblia, ela é machista, a Bíblia, ela é opressora, tudo isso veio, toda a violência veio do cristão e da Bíblia. Quando eu vi, era o oposto, né? A Bíblia é a base dos direitos humanos, de entender o ser humano como algo, uma fonte, né, uma validade em si mesmo, algo valioso, né, o ser humano como uma alma, como uma preciosidade, considerar ele ter direitos por si, por existir, que é o que Jesus nos considera, né, valiosos, não matarás, não adulterarás, são princípios universais, é a base da noção de direitos humanos, ela é bíblica, eu falo, gente, eu vou explicar para os meus alunos, eu falo, se você é cristão, você não tem como discutir isso, são princípios bíblicos que a gente carrega até hoje para a humanidade que estão valiosos. Essa moralidade que também por muito tempo foi descreditada, não precisamos de uma moralidade, não precisamos de algo fixo, por exemplo, que é as escrituras. Hoje percebe-se a falta que isso fez, né, ficamos aí perdidos na subjetividade, sem princípios básicos, ninguém tem nada confiável que pode se apegar e a palavra de Deus é isso, é essa autoridade, né, dessa duração histórica, dessa perseverança, essa segurança de que a palavra de Deus não passou até hoje, não passará atrás princípios estáveis para a gente, que é o que a gente precisa hoje, né, ao que a gente possa se apegar que vai ser verdadeiro, que vai ser duradouro, que é o que a ciência, a filosofia não apresentaram à humanidade até hoje. Muito bom, são perguntas que não tem resposta, né, professor? É. Quando a gente fala num ramo natural, mas quando a gente volta para o espiritual na revelação da palavra de Deus, tem resposta para tudo. sempre que alguém sempre que alguém abre os olhos para o que está escrito, né, aconteceu lá com os discípulos de Emmaus, né, Lucas 24, está até citado num desses pontos aí, Jesus começa a caminhar com os sujeitos que estão indo para esse lugar, né, para Emmaus, e eles começam a conversar e vão batendo papo, batendo papo, e no final, né, da história que é narrada ali, eles têm os olhos abertos, abriram-se-lhes os olhos, né, e eles perceberam que era ele que estava falando com eles e ele desapareceu, né, aí eles começam a conversar uns com os outros. Nosso coração não ardia quando ele nos abria as escrituras, os olhos abriram porque as escrituras se abriram. né, ele abriu as escrituras diante deles, aí o coração queimou, aí os olhos se abriram, aí eles enxergaram quem é que estava falando. Acontece com a gente também. Ele mesmo disse, Marcos 13, 31, está citado aqui, né, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, acontece hoje como aconteceu com os discípulos. Se eu abro o texto e ele me abre, né, os olhos para o que foi inspirado ali, para o que foi escrito, aí o meu coração queima também, aí eu enxergo quem é que está falando, né, se isso não acontecer, aí eu vou ficar com essas falácias aí. Isso aqui é mitologia, né, a Bíblia é machista, a Bíblia é sexista, a Bíblia é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem tem esse discurso, chega mais perto, né, anda um pouquinho mais perto dessa gente e vê se eles realmente leem Bíblia. Não. Estão falando de algo que eles não conhecem, né. É. E é interessante essa passagem de Emmaus que Jesus mesmo, ele que pregou, que explicou a Bíblia, que expôs as Escrituras, que é o que acontece com a gente sempre que a gente abre a Bíblia. E ele fez isso explicando, desde os profetas, o que ele haveria de passar. É o que acontece também com essas pessoas, muitas vezes, leram textos isolados. É importante de entender a importância do estudo bíblico inteiro. Jesus falou, não, o que vocês estão vendo hoje é um pedaço só. Vocês estão vendo o quê? Discípulos apavorados? A morte. A morte, então, o quê? Não era Deus? Então, ele era um homem crucificado? Vocês não estão lembrando que tudo isso já foi dito pelos profetas? Então, trouxe eles para o Antigo Testamento. E de que ele haveria mesmo e o rei vai ressuscitar? Então, dê uma visão ampla para eles da Bíblia, por isso, os olhos deles foram abertos. Aí, nós voltamos ao ponto central da Cosmovisão Bíblica, né? Muito bom. Professor, eu gostaria desse último tópico que você, Denis, comentou aí sobre essa questão de os olhos serem abertos. Olha, escrevendo aos corintios, na sua segunda carta, segundo Coríntios 4, 4, está escrito lá que o Deus desse século cegou-lhe os olhos para que eles não vejam, cegou o entendimento dos olhos para que eles não vejam a luz do Evangelho. Então, qualquer um que quiser ser iluminado pela Palavra de Deus precisa abrir os olhos, né? E ler, precisa ter contato. Nós fizemos aí, no ano de 2021, chamamos a igreja aqui no Tempo Central para fazer a leitura bíblica. E muita gente leu, teve irmãos que leu duas, três vezes. Olha que extraordinário. Agora, você imagina o acompanhamento, e não só o acompanhamento, mas imagina o acúmulo de informação bíblica na vida dessas pessoas que leem, que praticam. Isso é muito bom. Vamos lá. Ponto terceiro, capítulo terceiro e último, a mensagem da Bíblia. A Bíblia também tem uma mensagem, né? Primeiro, a supremacia da Bíblia. Segundo, o poder da Palavra de Deus. E terceiro, o propósito da Bíblia. A expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e a autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próprio. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Bom, então aqui não tem, não tem que enfiar a colher de pau. Um outro evangelho ou um livro que é superior à Bíblia ou uma revelação de alguém que sobrepõe a Bíblia e isso não funcionar. É. Essa declaração na sola escritura é o que deu o start aí, a reforma protestante de forma global. Começou antes, mas foi o que trouxe uma revolução. Só a escritura. A declaração de Lutero naquela primeira intimação que ele teve lá e ele falou que a sua consciência estava atrelada à escritura. Então, ele não se retrataria se as pessoas que estavam acusando ele de ser um herége, se eles não dissessem para ele que o que ele estava dizendo era contrário à Bíblia. Essas acusações se estão fazendo. Qual a base bíblica? Porque minha consciência está atrelada à Bíblia. Então, eu não vou trair minha consciência. Isso é perigoso. O homem que faz isso, trair a sua própria consciência, então vocês me mostram na Bíblia. E daí surgiu uma das bases da reforma, que é só a escritura. Se você chegar para o pastor, ele diz eu, que é o nosso pastor. E ele vai te dizer isso que a gente vai falar agora. Se ele disser alguma coisa e a Bíblia disser uma outra coisa diferente, contrária àquilo que ele está dizendo, ele mesmo deseja que a igreja fique com a Bíblia. A igreja vai ficar com a Bíblia e vai deixar ele de lado no que ele está dizendo, se é contrário à Bíblia. Porque nós somos uma igreja bíblica. A nossa teologia é uma teologia bíblica. Então, ainda que um anjo de luz, como Paulo diz, aos gálatas, trouxe a outra evangelha, é anátema. Então, a gente tem essa consciência e a gente não pode trair essa consciência. Verdade. Denis, sobre o poder da palavra de Deus, o seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. As qualidades do fogo e o martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. indiscutível o poder da palavra de Deus. Esse versículo maravilhoso, segundo aos Coríntios, 10, 4, 5, que fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição. É isso que a gente já comentou. De toda falácia, de todo sofisma, toda vã filosofia que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, que é as escrituras. Porque aqui já está falando que as escrituras, elas são, né, lá em João 5 também que trouxe aqui em algum lugar, João 5, 39, eu acho, examinar as escrituras porque elas são o que vocês podem conhecer de mim, elas manifestam o que vocês devem conhecer. Então, ela é poderosa para destruir, a palavra de Deus é poderosa para destruir todo esse entendimento, esse sofismo, essa falácia que vai contra o conhecimento de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus, é o que o Joás já falou, né, toda mentira, né, ela é derrubada pela palavra de Deus. Isso é uma verdade que eu vivi, eu quando eu voltei para, aceitei Jesus, comecei a andar nos caminhos de Deus, passou um tempo as pessoas começavam a me perguntar, mas o que você fez? Eu também quero fazer. É porque você usa saia? É porque você vai na tendência de Deus? E por um tempo nem eu consegui explicar, depois eu entendi, eu falei, é porque eu estudei a palavra de Deus, é porque eu entendi, né, o plano de Deus, o projeto de redenção que Deus tinha para a minha vida através da Bíblia, gente, é isso que vai fundamentar. Não existe outro, nada que possa segurar ninguém no caminho de Deus, no conhecimento de Deus que não for a palavra de Deus. E aí, professor? Eu acho esplêndido essas comparações que a própria Bíblia faz dela mesmo, né? Ela é o martelo que quebra uma rocha, o martelo é uma ferramenta pequena, mas quebra uma rocha enorme, destrói aquilo, transforma em algo minúsculo. e é o fogo que consome qualquer tipo de matéria. Olha só, então nada pode resistir à verdade, ao poder da palavra. Mas ela diz sobre ela também que ela é orvalho, que ela é chuva, que ela é mel. Teve dois profetas que passaram por essa experiência, né? nos seus oráculos, Deus falou para comer do rolo, né? Foi Jeremias e foi Ezequiel, né? Jeremias está lá no capítulo 15, no verso 16, e quando ele comeu, ele disse que foi gozo e alegria para a sua alma. Ezequiel está lá no capítulo 3, ele disse que foi doce como mel ao seu paladar. Então, a Bíblia tem essas nuances, né? Ela pode destruir, mas também ela pode adoçar o paladar, ela pode dar vida, dar alegria, dar paz, né? Então, essa é a palavra de Deus. Essa é a matéria do nosso trimestre. Verdade. Nosso tempo já esgotou, mas o propósito da Bíblia, a Denise já falou muito, o professor já falou muito, a mensagem é uma mensagem de redenção, mostra a cosmovisão. E está muito bem claro isso aí, né? Demais. Então é isso. Chegamos ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia e se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos juntos novamente para falar desse tema maravilhoso que é a supremacia das Escrituras. Até lá, fiquem todos com Deus, forte abraço. e aí Obrigado.